. Você vai fechar. Não tem erro, não. Devagarzinho, sem ser rápido, viu? Devagarzinho. Não pode ser rápido, viu? Devagarzinho, não pode ser rápido. Quando chegar perto, você fecha. . . . . . . . . . Os cabas querendo pegar pra jogar lá dentro com uma caixa de maribouma e abeira. Nós saímos pro te arrulhamos. Jogando picotando. . . . O que é teu tá guardado, madrinho, suado da porra Não se preocupe não, moção Desculpa, garro Desculpa, mano Arremontes, vem aí, se preocupe não Perdão Perdão? Perdão que dá Eu vou lhe dar um perdão Viu, quando ele pegar eu dou um perdão Perdão, patrô Seu rabo Filho da merda Vai, vem uma bagada do cara Ok, vai